Olá, nesta edição da SX-TV começamos com música Bunny Ranch, Leak e Binoculars. Chama-se Filmista da Last Rain, foi editado em Fevereiro deste ano, foi gravado numa semana no Algarve, mais concretamente em Monchique. A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Nadja e eu estou a tocar folk, a minimalista folk music. É basicamente pop music com um pouco influência da música experimental e talvez um pouco de música ambiental. Vamos ainda visitar algumas exposições que marcam o Dia Internacional dos Museus e o Centenário do Edifício de Chiado. Esta cidade que já foi chamada também de cidade-museu e que depois passou a ser a cidade do conhecimento, mas no fundo está tudo relacionado, não é? Porque o museu também pretende incentivar o conhecimento, o conhecimento da história, o conhecimento das atividades artísticas, enfim, o conhecimento da ciência. E, portanto, não há aqui um desfazamento entre uma coisa e outra. Fazemos ainda o balanço da Switch Conference, uma conferência através da web. A Switch surge mais ou menos como um momento de viragem, um momento de mudança, o clique, o mudar. Sentimos que havia falta deste tipo de eventos em Portugal, falta deste tipo de eventos nesta zona do país e que, se não trouxéssemos a discussão para cá, estávamos claramente a perder, porque queríamos deixar a discussão e o capital que essa discussão gera noutros países. Já sabe, quarta-feira à noite, na RTP2.